Espíritas, espiritistas, simpatizantes das outras espíritas, boa noite. É um privilégio enorme, grandioso, poder estar aqui presencialmente, num momento mais grave da humanidade terrestre. A gente precisa compreender o momento pelo qual a humanidade está passando, o momento que, inclusive, relevante para esse processo de transmissão pelo qual o mundo precisa passar, que é atravessar a barreira para o mundo de regeneração. E esse processo é um processo inagilável e, por isso, a humanidade, por consequência, da psicologia e suas próprias escolhas, por consequência da psicologia até a própria humanidade terrestre, que estamos tendo que identificar um momento grave aqui. não era preciso que fosse assim, mas assim está sempre. E, para nós, que ainda estamos assim encarnados, é sem dúvida um privilégio muito grande, que estamos tendo que terrestre, que estamos tendo que terrestre, que estamos tendo que terrestre. também vale a pena, neste momento, terrestre uma questão muito particular, é a primeira vez que eu venho a esta casa, após a designação da minha tia, que eu acho que vocês amanhã e conhecê-la, gostaria de dedicar, portanto, este momento a ela e que as vibrações positivas desta casa possam, de fato, alcançá-la, assim que ela possa harmonizar-se plenamente. e, por exemplo, a ela, assim como a todos que aqui trabalham, pais e mantalões. O tema que nos foi proposto para hoje é a lei de adoração. Essa temática está muito bem trabalhada e desenvolvida no livro dos Espíritos, dos Espíritos, parte 3, das dúvidas morais, lá no capítulo 2. Lá no capítulo 2, quem se interessa em estudar um pouco mais e aprofundar o conhecimento sobre essa parte em particular, vai poder aprender sobre os objetivos da adoração, vai aprender sobre a adoração exterior, sobre vidas contemplativas, sobre o foliteísmo e sobre o sacrifício. É claro que, para desenvolver o tema que eu proposto, nós escolhemos algumas coisas que permeiem este capítulo, a fim de tratar aquilo que é mais relevante em relação à lei de adoração. Em relação a isso, a gente já poderia, logo de início, se reportar a questão 614 do livro dos Espíritos, que diz que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdade para a felicidade do homem e que indica o que deve ou não deve fazer. Se a gente for, ainda, buscar o nome dos Espíritos na questão, na questão 659, definir muito bem o que seria, em que consiste a adoração. E aí, portanto, eu diria que o tema, em si, estaria resumido nesta frase. A adoração consiste, segundo os Espíritos, na adoração do pensamento a Deus. E, pela adoração, o homem se aproxima de Deus. Este conceito, a gente pode entender que é o que há de mais moderno em termos de concepção do que vem a ser a lei de adoração. Então, a lei de adoração, em resumo, é simplesmente uma oportunidade ao momento ou à prática na qual o indivíduo pode se aproximar de Deus pelo pensamento. Esta, sim, é uma escolha interessante. Entretanto, para a gente compreender o momento no qual estamos, seria interessante a gente observar, ao longo do tempo, o desenvolvimento psicológico da humanidade para que a gente possa compreender onde nós estamos e qual é o fato da nossa percepção sobre o divino. A religiosidade humana evolui e evolui na medida do seu desenvolvimento psicológico. Isso é assim de todo o tempo. Entendendo aí que a religiosidade é, na realidade, a metodologia. A religiosidade é a prática de crenças e ritos como meio, ou como através do meio pelo qual ocorre a relação com aquilo que a humanidade entende como transcendente. Então, é por esses retomismos que a gente define religiosidade, a relação do homem com aquilo que é transcendente. Bem, o modo como a humanidade entendia e se relacionava com aquilo que eles conheciam, não é, obviamente, como é hoje a função da aprendizagem psicológica pelo qual a humanidade passou. Se a gente for mergulhar na história, diversas pesquisas, baralhadas em animais etimológicas, documentais, baseadas em esculturas, pinturas, objetos antigos, tudo isso que tentaram remontar a uma época pré-clássica. revelado que a religiosidade dos povos antigos e, portanto, como ocorria no fenomenal da relação, era uma religião sem Deus. Isso, na antiguidade dos povos antigos, numa época considerada uma época pré-clássica. numa época na qual as cidades não existiam como organização do espaço coletivo. As cidades simplesmente não existiam nesta época. A religiosidade, portanto, lembrando da religiosidade, cada mais é do que a metodologia pela qual o indivíduo se relaciona com o transcendente. Cada doutrina tem uma religiosidade específica, que é o modo como ele pratica ou desenvolve aquela doutrina. Então, as cidades simplesmente não existiam. A religiosidade, nesta época, era espécie pelos cultos domésticos, praticados por cada família, em separado, em todos os cultos, quanto eram as famílias. Ou seja, a religiosidade era uma coisa pertencente ao núcleo familiar. E cada núcleo familiar tinha a sua prática, tinha o seu rito. Nesta época, era sustentada a crença numa segura existência depois da presente. Ou seja, acreditava-se numa existência depois da morte. É claro que numa forma como nós, hoje em dia, concebemos. Era também, nesta época, proibida a interação de cultos sobre a interação de um culto de uma família sobre a outra. Nesta sociedade pré-clássica, este tipo de interação era proibido. Cada cerimônia religiosa era praticada, tão somente pelos livros de cada família, de determinada família, e dentro do doméstico, como uma ritualística própria. Cada família desenvolvia, portanto, a sua ritualística. E eram administradas exclusivamente pelo pai, pelo provedor daquela família, que era o regente da família. As adorações eram dirigidas aos membros falecidos da família e também ao fogo, o chamado de fogo. Então, por isso, se diz que, nesta época, não havia uma concepção do divino. Era uma religião sem Deus. Quem era adorada, naquela época, eram os próprios próprios membros da família quando falecidos. Que, naquele momento, depois de falecidos, se tornavam uma espécie de divindade. O fogo era considerado um deus, portanto, chamado deus-fogo. Ao deus-fogo, eram dirigidas as preces e pedidos de sabedoria e castidade. E aos falecidos da família, pediam-se proteção e orientação. Era poderão conversar com os falecidos naquela época. Nesse tipo de organização social, a descendência era algo fundamental. A gente acabou de dizer que o pai era o regente da família e o responsável pelos cursos religiosos da época, etc. Ou seja, a descendência era fundamental. É importante que se tivesse um filho único, para que pudesse herdar o pai aquela responsabilidade e dar continuidade àquele tipo de organização familiar. Os filhos, portanto, homens, tinham o dever de zelar pelo pós-vida dos seus antecessores. Para isso, eles levavam repassos compostos de bolo, frutas, vinho, leite, parceiros mortos. Aprendizava-se numa existência após a morte, não de outra dimensão, e sim na continuidade da vida, aí mesmo, debaixo do chão, debaixo da terra. Isso é uma coisa curiosa, porque isso cria uma relação muito profunda entre o ser humano e a terra. Por isso, muitas vezes, inclusive, e a gente vê esses livros de história, a gente vê isso em relação aos cultos dos faraóis, etc. Muitas vezes, enterravam o parente morto com seus pertences e até mesmo com os escravos. Ser escravo na terra era algo bem complicado. Se o seu dono do escravo falecesse, o escravo foi o risco de ser enterrado com o seu dono. Isso é interessante. Eles acreditavam que esses continuariam servindo ao dono falecido. por isso, podiam ser enterrados juntos com o seu dono. A morte, neste contexto, transformava o ente familiar falecido numa divindade. Então, o ente familiar faleceu naquele momento, depois da morte, se tornava uma divindade e era adorado pelos familiares vivos. O falecimento de um membro da família transformava aquela pessoa numa espécie de beijo. E a ele eram dirigidas animais, corações, pedidos, parturas, alimentos, animais. Era mais ou menos dessa forma a ritualística religiosa da época. A imortalidade possível para os antigos estava na família, nos antepassados e nos descendentes, naqueles que já se foram e naqueles que queriam vir. A certeza de que seria amado pelo filho, assim como fez pelos pais e avós, aplacava o medo da imunidade pré-clássica, é claro que está falando da imunidade pré-clássica. Então, aplacava-se o medo de tudo um dia se acabar. E isso sustentava a bênção, a casa, os bens, o matrimônio, tudo deveria transcorrer, de modo a garantir essa continuidade sagrada. Os ritos matrimônio, inclusive, eram estruturados, de modo a respeitar as regras desta religiosidade, deste tipo de religiosidade, onde a prática religiosa de uma família não poderia interferir na prática religiosa da outra família. Nesse contexto, a mulher, ao ser desposada, devia abandonar a religião original da sua família, aquela apressada, portanto, na casa dos seus pais, para, então, aderir à religião do marido. Isto porque, como a gente já falou, não é possível para uma mesma pessoa ter duas crenças ao mesmo tempo. O rito cerimonial do casamento, inclusive, é engraçado. A noiva era entregue ao pré-pendente, simulando um hábito, como se ela fosse raptada. E aí ela gritava, as amigas tentavam socorrê-la, tudo isso era uma espécie de encenação, a fim de não ostender a dignidade da noiva, da família da noiva, que seria a ritmo da noiva. Isto é, de fato, uma curiosidade. Esta é uma concepção, se a gente for pensar com certeza, uma concepção divina, não consciente. Um Deus capaz de ser enganado por jogos de encenação. Isto nos mostra a infantilidade da psicologia da sociedade pré-pasta. Uma infantilidade a horas de hoje, quando a gente olha da janela do tempo que nós estamos agora. Mais tarde, quando a humanidade voltou-se nas cidades, a religiosidade, antes integrada aos elementos do cotidiano e da vida doméstica, deslocou-se. Deslocou-se, superando os limites traçados pelos cultos familiares e transferiu-se do âmbito residencial para a cidade. A partir do momento que as cidades começaram a existir como uma organização social, os cultos religiosos deixaram ser residenciais e passaram a, de fato, ser desenvolvidos no âmbito de uma cidade. As experiências mística nesse contexto saem da família e tornam-se amplamente coletivas. Então, é neste momento que a humanidade deixa de praticar religião no doutor familiar para praticar em sociedade. Dá para a gente ver que há uma maior evolução de concepção, há uma concepção religiosa mais social, de um grupo social dentro do contexto de uma cidade. A religiosidade foi, de certa forma, institucionalizada a ganhar as cidades, lógico. E com o passar do tempo, a representação de Deus e também a relação do homem com o transcendente modificou-se. A divindade deixou-se ser o antifamiliar morto para ser um Deus. A concepção de Deus nasce. Um Deus não é o protomórfico, é claro, parecido com o homem, com características humanas e etc., mas uma concepção de Deus. Surgiram as sociedades nesse contexto, poloteístas, que admitiam as existências de múltiplos deuses. Normalmente, cada um deles dedicado a uma característica particular da natureza. Por exemplo, Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, Deus da terra. Tais deuses, segundo a metodologia, viviam apartados no Monte Olímpico, caminhando entre os homens apenas ao que ocasionamente esta era a crença e esta era a relação do homem com o homem divino naquele momento. Em resumo, em momento anterior à antologia grega, acreditava-se e reverenciava-se o pai de morto, aquele com qual tinha havido convivência próxima e íntima. Então, depois, com o advento das cidades, surge o peregrino baseado na crença de vários deuses e a adoração, inclusive, em múltiplos deuses. Uma outra pessoa, a depender dos seus interesses particulares, poderia adorar deuses diversos. O que é interessante nesse contexto todo, e eu falava repetindo sobre isso, e quando a gente pensa nessa sociedade pré-clássica, a importância que a família tinha naquele momento. E quando a gente compara isso com os dias de hoje, a gente pode chegar a uma conclusão. Talvez seja o momento da sociedade moderna voltar no passado e estudar como era, pelo menos, a relação familiar nas épocas de mortos. O respeito, o respeito, os laços de família que existiam, a relação com a terra, a terra no limite sagrado, que precisava ser protegido, porque ali estava uma divindade para aquela família. O importante é a gente perceber como a relação é uma relação íntegra, uma relação respeitosa, uma relação admirável do ponto de vista familiar. E isso, de certo modo, com a evolução do pensamento psicológico da humanidade, isso, de certo modo, se perdeu, se não totalmente, na maioria das famílias serestas. E talvez isso precise ser resgatado. É claro que a gente não precisa adorar os nossos mortos como se fossem deuses, mas, sem dúvida nenhuma, resgatar uma relação familiar é exemplo de como é nas sociedades pré-clássicas. Na questão 667 do livro dos Espíritos, Kardec perguntou, por que o evangelismo é a crença mais antiga e mais difundida? E os Espíritos responderam que o pensamento de um Deus único só poderia ser, pai e homem, resultado no seu desenvolvimento psicológico. É claro, tem certas verdades que a gente só consegue perceber na medida da maturidade do nosso desenvolvimento psicológico. Até aqui, neste momento, até neste cenário, até entre os Espíritas, determinadas questões relacionadas à doutrina, algumas pessoas só conseguem compreender na medida do seu próprio desenvolvimento psicológico. E assim será sempre, na medida da vida e natural. E os Espíritos continuam dizendo, tudo o que o homem não compreendia, devia ser obra de um poder sobrenatural. E daí acreditar em vários poderes distintos, quantos feitos pudessem presenciar. Nesse contexto, até os fenômenos espíritas, que são de todas as épocas, de todos os tempos, desde que a humanidade existe, os fenômenos espíritas, que poderiam ser chamados espíritas, mas a relação do homem com os Espíritos é de todos os tempos. Esses fenômenos também contribuíam com a ideia de vários deuses. Porque tudo aquilo que o homem não conseguia compreender, ainda cumpria uma atividade. Se aparecesse o Espírito aqui agora, a gente tendia que esse era o mesmo. Então, de certo modo, sim, os fenômenos que hoje conhecemos como fenômenos e definimos como fenômenos espíritas, contribuíam, sim, contribuíam, sim, muito com a ideia do politeísmo. A dignidade das religiões politeístas são personagens com poderes de maior ou menor valor, com habilidades individuais, necessidades, desejos, histórias, deuses com semelhanças humanas em seus traços de personalidade. Essas crenças geravam traços de festas, inclusive para os regimes de governo. Eu não sei se vocês estão entendendo a lógica do raciocínio, mas estou tentando dizer para vocês que até os interesses de governo, e ainda assim o éco de hoje, terminam de algum modo conduzindo a humanidade para o progresso. Então, aquela coisa de se apresentar em vários deuses não facilitaria nada a gestão pública. Não é pegar a Jesus. Já que ele é comigo, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não através dele. E Jesus é preensível, é palpável, é como nós. Para nós, a humanidade, é o filho primeiro. O que se identifica com o Pai? O gestor da fé é aquele que a gente consegue compreender. Pelo menos deveríamos compreender. Então, é que devemos buscar compreender primeiro. Depois, quando conseguirmos compreender Jesus na plenitude, poderemos, então, talvez dar um passo à frente e pensar em Deus, além desse conceito de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Assim é Deus. A doação, pessoal, portanto, é um sentimento inato de todos os tempos. O que não é jeito de fazer. Mas, adorar a Deus é um sentimento de fato inato. As questões 649, 650, 651 do livro dos Espíritos, retratam isso. Nenhum povo jamais foi distribuído pela doação, porque jamais houve povos a Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Pela doação, o ser humano aproxima de Deus a sua alma. Adorar a Deus é pensar nele. É o momento de comunhão, hoje em dia. É o momento em que você faz pensar nele. E está interagindo com o Pai. André Luiz, no livro Missionário da Luz, Escola Pente de Férias, sobre Deus, diz, em um peixinho pequeno, traz umas informações muito importantes que são úteis nessa relação da adoração. É entender, sobretudo, que a bondade divina é infinita. E, em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da paulista paternal. Confortamos tristes, acalmamos desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Em todos os momentos existentes das nossas vidas, há sempre, sim, um sinal de Deus. Para nós, na linha do tempo, do desenvolvimento psicológico da humanidade, há pouco mais de dois mil anos, quando já haviam até os elementos de maturidade espiritual necessários, ele deve ter conosco. Jesus, Jesus, o Construtor Jesus da Terra, guia da humanidade, é a implicação entre o homem e Deus. Ele deve dar sentido às nossas crenças, fazer os alinhamentos necessários de nossa fé, apresentar as verdades imutáveis sobre a vida, desmistificar Deus e se apresentar para a humanidade, como o único caminho para o Pai. Este é Jesus. Sobre o Pai, sobre Deus, João de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, nos lembra que, ao longo do tempo, na linha do tempo, foram múltiplos os conceitos sobre Deus, diversos foram os conceitos sobre Deus. Mas, todos esses conceitos foram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. e diz mais, somente Jesus conseguiu definir Deus com perfeição. E ele se utilizou de uma linguagem muito simples, mas, uma linguagem portadora de uma carga racional e emocional muito grande, chamando-o, simplesmente, de Pai. Olha só, o conceito simples, objetivo e grandioso. Esse designativo excelente permite, de fato, todos os espaços deixados por outras definições e referências. Deus é Pai e o Criador, o genitor do livro, casa impausável de todos os seres e de todas as coisas. como está a questão do livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, tudo e nós todos somos filhos de Deus. O Senhor aumenta todo o universo e preenche as fibras mais íntimas do nosso ser. Este é o fato. E, quando pensarmos em Deus, precisamos pensar neste contexto. assim que devemos agarrar de que Ele é o ser que nos preenche, preenche as nossas fibras mais íntimas e poderíamos sentir, se quisermos, se escolhermos isso, se fizermos por nós o que é necessário fazer para alcançar esse sentimento de que Deus está em cada célula do nosso corpo, seja corpo físico, corpo espiritual, seja o que você já imaginar. Ele nos preenche completamente, totalmente. e Jesus veio para a Terra com este objetivo de nos fazer compreender esta máxima. Na verdade, eu tenho uma crítica, ela é simples, talvez difícil de aplicar, mas ela é muito simples, simples demais. Tem uma passagem, eu vou tratar um pouco dela, que tem uma passagem, todas as passagens que envolve Jesus na Terra é sublime. Não existe aquela que é mais ou menos importante, não sei as outras vezes, mas tem três passagens que, particularmente, mexem muito comigo. a primeira, eu vou tratar aqui, mais ou menos. E isso, até porque a matemática não é essa, portanto, no outro momento, talvez eu conto uma história mais completa sobre isso, que é quando ele inicia o seu trabalho na Terra, quando ele começa com suas atividades, com seu mistério, que aconteceu o que era bem na casa do Senhor Antônio. para mim, esse é o momento que resume tudo, tudo, está resumindo esse momento. Há tantos outros momentos nelegais, a vida de Jesus, sem a matemática, a prospeitação, e tantos outros momentos que envolvem a vida de Jesus. Mas, vale a pena a gente passar rapidamente por esse texto, que, inclusive, vocês podem achar, eu até recomendo que procurem, Divaldo Franco, faz uma narrativa disso com a depressão incrível. Se você procurar lá, Divaldo Franco fala sobre Jesus. Essas palestras estão na internet, e talvez eu se encontre nessa palestra que ele fala sobre Jesus, e ele conta essa história em Pedro Toledo. E é a última história, lá em cima. Então, lá no início da vida pública de Jesus, uma nova notícia se espalhava da existência de um profeta, ali em Cafarnaú, a mar, a mar, as margens norte, do mar da Galiléia. Dizem os palestras dos evangelhos que Jesus, em toda a sua vida pública, recebeu, basicamente, ali em Cafarnaú, na casa de Simão, aquele que ele convidou, o primeiro mês, para pescar armas na barca da fé, inclusive. Se não amanheçava, ali na Galiléia, uma multidão do Barco Acaba, na casa de Simão, filho de Jonas, para ver o profeta, mas, aliás, para beneficiar-se do profeta. É assim até hoje, em geral, a humanidade busca a mim, e semelhante crítica, porque também é na grava, mas, em geral, as casas religiosas, para beneficiar-se da religião. e é na grava. Às vezes, na maioria dos casos, a gente vem pela dor. Muitas pessoas vêm pela dor, tentando buscar uma vida. E assim não é na grava. A gente precisa lembrar que Jesus estava em um contexto muito difícil para a humanidade. A Galiléia era o dia mais pobre em Israel. Ele via a jubulação de Jorge César, era uma vida muito difícil. Então, a notícia da existência de um profeta trazia esperança, especialmente para aquele povo a sofrer o que vivia na cabeça. Então, várias pessoas se acumularam no dia de manhã e sábado na porta de Simão Pedro, na porta de Simão Pedro, para ver o profeta, do início de toda a natureza. Paralíticos, cegos, litrosos, pessoas que puderam ter matices diversas. Aí o que estava? E quando a casa estava voltada, desde que ele surgiu, a casa de Simão, que estava pela mar, e a porta do fundo estava voltada. Ele surgiu como se tivesse entrado pelos pintos da casa. As pessoas olharam-no e foram tomadas de grande espanto. Segundo nada, os evangelhos, e também o de Paulo Mário, muito bem, ele era magro, um metro de 78, 75 quilos, mais ou menos, havia em seu rosto uma beleza incomum e uma serenidade perturbadora. as pessoas presentes ficaram hipnotizadas pela beleza, pela ternura, pelo olhar de amor daquele homem incomum. Ele, então, olhou para a multidão, ele fazendo um resumo disso, essa história é bastante longa, ele olhou para a multidão, aflita, desejosa de socorro e falou, que, para mim, isso resume tudo. Ninguém precisa compreender mais do que isso. É a síntese do pensamento de Jesus. Eu venho dar-vos a paz. Eu vos dou a minha paz, como somente eu posso dar. A paz do mundo é um período de repouso entre duas batalhas. A minha paz, disse Jesus, nasce do coração e toma conta da paisagem da vida. É a paz que docifica, que harmoniza. Crede em mim. Eu venho dar-vos a minha paz. E ele é repetitivo sobre o que veio fazer. Dá-nos a paz que pertence. E diz mais. Se vós deixar-vos imprevinar pela minha paz, fluireis de harmonia e nada de fora vos perturbar. Qualquer pessoa que está acostumada a estudar cristianismo, deve entender que toda a doutrina crística se resume nisso. Na conquista da paz e perigo de cada um. a paz que é íntima, que é de cada um. Aquela que, quando você adquire, jamais se perturba com qualquer coisa externa que possa acontecer. É a paz da vida, a conquista de você mesmo. porque é muito fácil a gente se imitar, não é? E atribuir a nossa limpaixão ao outro. E aí, a obsessão, muitas vezes, se aproveita da nossa incapacidade de sustentar a paz íntima. E como nós, em geral, nos perturbamos facilmente pelo que acontece no exterior, a espiritualidade negativa se aproveita deste processo e trabalha o tempo todo para manter o desequipado, imitado, etc. E você atribui este problema ao outro, que é o outro que está te irritando, que é o outro que está me tirando a paz, que é o Espírito que está te obsidiando, se parar para repetir, qual é a tua parcela e contribuição desse contexto? Não é? Se você já fez aquilo que é necessário para entrar numa outra faixa, numa faixa tal, que seja impossível de um Espírito negativo o atingir, de que seja impossível de um amigo, de um parente, do marido, da esposa, dos filhos, seja atuado um pouco, de tirar você do pão do meu filho. É isso que Jesus tem a propor e neste tipo de conquista é particular e é individual para além de nós. É simples, é difícil, mas é simples. A gente consegue compreender o que é e o que fazer. Talvez a gente não coloque a energia, a exposição necessária por questões na carne, estar na carne não é fácil. A gente tem as tendências, aquelas coisas que a própria carne impõe, a gente talvez esteja levado, pelas coisas, da sociedade, da carne, etc. E vai, pelo menos, a oportunidade de amanhar-se com o resto da vida. Posteriormente, em conversa com Simão, depois que Jesus havia entendido muita gente, Jesus costumava fazer assim. toda vez que eu atendia muitas pessoas, depois dos atendimentos, eles se recolhiam para meditar, pensar, se renovar, se levantar. Então, a gente estava na praia e Simão veio ter ficado ali. Depois de muita conversa, de analisar o que aconteceu nesse espaço, eu, de novo, vim para vocês. Vai lá, assiste a palestra do Val, vou levantar toda essa história. quando ele diz assim, irmão, eu venho estalar na terra o reino de Deus, a quebra, aquela que começa dentro e não permite mais que o indivíduo, enfim. É que, às vezes, a gente busca a cura, mas a cura, ela não imprega o mundo, porque nós não nos modificamos o necessário para que a cura seja definitiva. E aí, a bênção, todas aquelas pessoas que Jesus curou lá atrás, a maioria das adoeceram de novo. E, muitas vezes, Jesus chorou por isso. E explicava as razões por que chorava, porque ele tinha a capacidade de enxergar aquele indivíduo que curou o que aquele indivíduo estava fazendo depois da cura. de acordo com o Norte do Homem de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é um livro recente, e que eu recomendo que vocês até lêem, se possível, até porque é um livro que retrata o momento atual que nós estamos vivendo, fala muito da pandemia, fala muito desse momento de transição e do que está acontecendo no planeta Terra, para que esse passo a gente seja dado, seja dado em definitivo, que não é mais possível repartar esse processo. É uma condição muito grande de espíritos, de lá tratar e dar de falar a esse processo público. Como eu digo isso, é algo que vocês podem através da leitura deste material, que é a história que ele volta. do mundo. Então, o nome de Miranda diz que a doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura. A gente sabe disso. Meu reino não é deste mundo. Há uma modalidade que é real em relação à vida, para a física que é que é importante. André Luiz, no livro de Solato da Luz, de Chico Xavier, que diz o seguinte, só de fazer uma reflexão sobre o comportamento humano, diz, solicitar a luz quase sempre preservando nas sombras ou se preservando nas sombras. É, por mais felicidade, cederão em sofrimento. Pedir amor, incentivando a separação. Buscar a fé, dovidão até mesmo em si. Este é o comportamento humano hoje em dia. Fernando, no livro Vinha de Luz, que é um livro que realmente a gente costuma usar nos Evangelhos, diz, a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem atualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um silêncio ante um mal que não comporta esclarecimento imediato, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa ou transporte de um fardo pequeno à sugestão do bem, à tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns centavos a dar descompanha ainda pelo vídeo, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. É isto, é este tipo de transformação que o Mestre da vida espera de nós. Compreender a vida neste tipo de contexto é a melhor maneira de adorar a Deus. Jesus veio definitivamente estabelecer os parâmetros seguros sobre a lei da adoração para que esta voltasse para quem realmente pertence a Deus. E nos deixou como legado que a paz íntima é capaz de impedir que o indivíduo se perturbe com qualquer coisa exterior. Esta paz é capaz de organizar e de conectar com o Pai. E nos fazer conectar-se com o Pai. Então, se vocês perguntarem quando é a maneira de adorar a Deus? a resposta que eu poderia dar neste momento, baseada nesses textos e nessa literatura seria alinhar-se com Deus. Aí, talvez, você pergunte mas como? Como fazer isso? Alinhar-se com Deus através de Jesus. Entendi. Através de Jesus. Mas, de que forma? aceitando o presente que Ele nos deu desde o início no primeiro momento da sua vida pública onde Ele veio e anunciou o que Ele fez. Ele veio nos dar a paz como presente. Então, o que nós devemos fazer? Aceitar a paz do Mestre. Esta é a melhor maneira de adorar a Deus. Mas, o que significa aceitar? Aceitar significa como Ele sugere deixar-vos impriminar pela paz dele. E, se tu conseguiste se permitir impriminar pela paz do Cristo fluireis em harmonia e nada de fora vos perturbará. é esse o caminho. É simples. Com certeza, é simples. Mas, é difícil. Porque são coisas que mexem com a natureza humana. E a natureza humana precisa ser trabalhada para que a gente supere a nossa própria consciência e a natureza. Ele veio, portanto, o Mestre da vida nos arrecar sobre os deveres a cumprir através da lei do amor. das questões 770, o 1864, o Índio dos Espíritos, traz esse tipo de informação. A lei do amor é aquela que proíbe fazer ao outro o que não queremos que nos seja feito. Esse é o princípio, né? Lá nos Evangelhos, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. Se a gente é capaz de amar o próximo como nos amamos, é claro que nós faremos a este próximo aquilo que a gente não gostaria que nos fosse feito. Mas está aí. É aquilo que precisamos, na verdade, fazer. E veio também Jesus, entre tantas outras coisas, nos mostrar a creste como um ato de adoração. quando indicada tem no coração. Questão ser simplesmente dentro do Índio dos Espíritos. Que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunhão com ele. Pela prece se pode lutar, pedir e agradecer. questão 659 do livro dos Espíritos. Desebre de Menezes, no livro No Rumo do Mundo de Refundação, que eu recomendo a leitura mesmo, que eu já falei do livro do livro, No Rumo do do livro, essa passagem, Desebre de Menezes recomenda, nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revivora as energias. autênticos e revivora as energias autênticos até de matar Deus. Então, a oração verdadeira, aquela que vem do coração, que não tem nada a ver com o tamanho, aquelas peces do ânimo, etc., não tem necessariamente a ver com o tamanho. Aquela peça que não necessariamente precisa ser aquela linda, não é uma peça linda, é uma peça cheia de palavras, mas aquela que é de dentro, a peça íntima do que é o coração, aquela que fala com a realidade. Esta, sim, que está transformada na literatura espírita, sabe que quem olha desta forma movimenta uma infinidade de energias, movimenta um monte de espíritos superiores que trabalham para atender aquele pedido. é claro que, dentro de uma perspectiva natural, muitas vezes interceptiva e que as pessoas às vezes nem compreendem e que, de fato, está sendo beneficiada. Então, meus amigos, apresse, afasta as tentações do mal e os indivíduos comenta com o socorro dos bons espíritos e, isso está sendo dito lá, a questão 660 do livro dos espíritos. No livro de Miranda, diz o seguinte, onde, ela, quando estiver o amor, a paridade e a compaixão, o Pai Celeste estará ou se fará presente e determinar o mundo a glória e a paz para todos. Desejo a todos vocês na excelente noite, que vocês sentem em paz e que adormem a Deus na maneira mais simples tensão dele, com autoridade, com paz, entendendo que Ele é o Pai capaz de nos atender em todas as necessidades que temos. Muito paz para todos vocês e fiquem com Deus.